Você que tem aquela maquininha pretinha, doméstica, costurinha reta e geralmente da Singer, tá? E está embolando a linha junto com tecido por baixo ali da chapinha. Então não sabe como fazer? Eu vou te explicar. São dois motivos. Assiste esse vídeo até o final que eu vou te explicar direitinho como você pode fazer para resolver o seu problema. Me chamo Carlos Reis, trabalho há mais de 25 anos com máquina de costura. E vamos deixar de enrola, né? Solta a vinheta! Então pessoal, vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Mas antes não se esqueça, ativa aquele sininho de notificações, dê aquele joinha e se inscreva no canal, tá? Que me ajuda e eu posso ajudar vocês com mais vídeos, com mais dicas. E aqueles comentários que vocês estão botando, eles nem estão vendo. Estamos vendo sim. É porque são muitos. E a gente não está dando conta assim em tempo curto não. E a gente está respondendo todos sim em vocês. Aguarde um pouquinho que vocês vão receber a resposta. E muitas dessas perguntas que vocês estão fazendo, eu estou achando melhor criar um vídeo explicando aquilo ali. Fica mais fácil ainda para vocês. Então vamos dar início ao nosso vídeo de hoje. Vamos lá pessoal. Essa aqui é a máquina singe doméstica, tá? Vamos simular aqui um problema que pode estar acontecendo na máquina de vocês. Que seria a embolando ponta aqui embaixo, tá bom? Então essa é aquela singezinha, muito conhecida. Lembre-se que tem a Elgin também, que é muito conhecida desse mesmo formato. Só que as posições de enfiar são diferentes. Então vamos para a singezinha, tá bom? Beleza, então o primeiro passo quando você está costurando o que está embolando embaixo. Você tem que observar esse tensor aqui, tá bom? Tem que ter essa molinha tudo direitinho. Então eu vou botar uma linha aqui para você entender. Ó, ela vem aqui, tá? Ela passa por dentro do tensor. Suspendo o pezinho no calcador. Passa por dentro do tensor. Pega naquele ganchinho que tem bem aqui em cima. Para depois vir na molinha. Pronto. Desta molinha, vem para esse aqui que chama estica-fio. Ok? Passar na molinha ali. Estica-fio. Desse estica-fio, vem para essa aqui. Passa nesse guia-fio aqui embaixo. Ó. Deixa eu descer aqui o pezinho no calcador. Ó. Se você puxar, ó. Observe. Observe que, ó. Tá bem durinho. Ó. Ó o barulho que tá fazendo, tá vendo? Tá bem esticadinha. Chega, a molinha levanta. Tá vendo lá? Pronto. Se por acaso estiver folgado demais, ela vai sair tipo assim, ó. Ó. Com muita facilidade, ó. Tá vendo? Aí você baixa o pezinho no calcador e puxa que ela vai sair do mesmo jeito como se ela estivesse em cima. Aí tem duas opções. Ou entrou sujeira, linha, aqui dentro dos dois tensores, ó. Aqui dentro dessas duas bandejinhas aqui do tensor, ó. Você pode erguer o pezinho no calcador. E você pode pegar uma pinça, qualquer coisa, ó. E pescar aqui por dentro, ó. Que geralmente vai sair alguma coisa. Tá bom? Geralmente as costureiras costumam usar esse tubo de linha aqui, ó. Que é maior, né? Porque ela era pra usar aquele pequenininho naquele ferrinho que vem pra aqui. Aí a linha é pouca. Aí usa esse e põe no chão. Então, quando você põe no chão, aí pesca cabelo, pesca pedaço da própria linha que você tá costurando. Qualquer sujeira que tiver ao redor, a linha pesca e vem junto. Entra aqui e você não percebe que você tá olhando pra aqui. Não é isto? Então, cria esse calçozinho aqui embaixo. É um dos motivos, tá bom? Mas, se sua máquina você enfiou, enfiou direitinho até aqui. Olha, puxou a linha, tá afogado. Baixei o pé calcador e tá saindo, ó. Bem apertadinha. Então, esqueça que o problema não é aqui. Aí nós vamos partir pra outra parte que pode estar acontecendo, tá bom? Aí, geralmente, tá costurando de boa. De repente, dá aquele barulho estranho. Embola, faz uma bucha bem ali embaixo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai tirar essa pecinha aqui, ó. Como é que se tira, tá vendo? Ok. Tirou a tampinha. Você vai tirar a caixinha da bobina. Você vai verificar também a caixinha da bobina, ó. Porque ela tem que sair também um pouquinho, pressão. Não precisa ser tão apertada igual em cima, tá? Mas também não pode sair solta. E nem pode estar apertada demais. Você pega que tem uma pressãozinha. Beleza, ó. Se eu fizer assim, ela não desce, tá vendo? Ok. Feito isso. Bom, tem ela. Geralmente, a Singer é esse modelo aqui, ó. Então, com a agulha em cima, você vai tirar isso aqui pra você fazer umas verificações aqui, ó. Então, você vai tirar isso aqui. Ok. Tira tudo pra cá e tira a caixinha da bobina, a lançadeira. Essa lançadeira, você tem que ver essa pontinha aqui também, se não estiver arranhando. Se estiver arranhando, você vai pegar uma lixazinha, vai pegar tipo uma limazinha e você vai tirar essa sobrazinha com cuidado, tá bom? Tem que ficar lisinho. Ok. Observe por aqui também, se não tem nada que a agulha pegou, principalmente nessa parte rebaixada aqui, ó. À vez de tanta agulha bater e quebrar, fica enganchando. Se tiver, você tem que polir também isso aqui, tá bom? Porque, às vezes, a linha engancha e faz aquela bagaceira toda, tá? Pronto. Feito isso aqui, uma coisa muito importante que você vai observar, que muito acontece. Existe essa molinha aqui, isso aqui chama-se garfo, tá? Essa peça chama-se garfo. Então, pronto. Isso aqui chama-se garfo, tá bom? E existe essa mola do garfo. Dá pra você observar aí, ó. Tá vendo? Então, ela tem uma dobrinha aqui, que ela prende aqui, vem, e tem outra dobrinha aqui na ponta, ó. Beleza. Aí, ela tem dois parafusinhos aqui, esse e esse, tá? Que vai prender ela. E, geralmente, ela costuma quebrar essa ponta aqui, ó. Tá bom? Ela costuma quebrar. Ela tendo quebrada aqui, aí ela faz assim, pescou a linha, certo? Ó, quando ela faz assim, para soltar a linha aqui, a linha engancha aqui, nessa parte que está quebrada. Acontece muito isso aí. E dá pra você observar também, que quando você coloca essa lançadeira aqui, ó, é porque ela tem uma pequena folga, ó. Tá vendo? Ela tem uma pequena folga. Aí, essa folga vai estar grande demais, porque essa pontinha aqui, dessa molinha, está quebrada. Então, o que é que você vai fazer? Você vai tirar esta, você vai tirar esses dois parafusinhos com muito cuidado, que é horrível pra tirar. Você vai pegar uma chavinha, pode tirar essa chapinha aqui, que facilita mais. Pode virar a máquina, você pode vir com a chavinha por aqui. Você vai girando aqui na posição que você achar melhor. Você tem que tirar esses dois parafusinhos com cuidado, pra você não perder, que você vai ter que repor de volta. Aí, você tira esta molinha, e você leva numa loja que vende peças de reposição, e você vai comprar esta molinha. É bom você levar esta molinha, porque tem essa aqui, a cinja, e tem a Eugin. A Eugin, a molinha é muito parecida, só que ela é o contrário, tá? Essa volta que fica aqui, ó, ela pega aqui, e essa ponta, lógico, que é o lado de cá. Então, até os lugares dos parafusos é diferenciado. Então, você tem que levar a molinha pra comparar certinho lá, certo? Pra você comprar certo. Tem loja que o vendedor entende, quando você fala que a mola do garfo dá cinja, né, pretinho, né? O cara já sabe. Mas tem muitos vendedores que não sabem, pega lá qualquer molinha, acha que é qualquer uma, chega lá e não dá certo. Tá bom? Então, você vai colocar a molinha no lugar, tem que ajudar a prender aqui, porque a curva dela é menor, então precisa forçar. Com um jeitinho, você coloca. Se você ver que não dá conta, aí você leva num técnico seu de confiança, que ele faz essa troca aí. Ok? Então, isso aqui, essa molinha quebrada, é o que mais acontece dela estar embolando, embuchando aí dentro. Tá bom? Mas, geralmente, é isso aqui. Mas acontece também no tensor, tá sujo, tá sobrando linha demais, tá bom? E na lançadeira, como eu te falei, que tem que corrigir pra ver se não tá arranhando, geralmente ela não embola, ela fica cortando linha. Agora, o que mais embola é esta molinha do garfo quebrada e, ou então, sujeira dentro do tensor. Feito isso aí, pronto, você aproveita, faz a sua limpezinha aqui, lubrifica, monta de novo que dá tudo certinho. Tá bom? Então, é isso aí que você tem que cuidar da sua máquina aí que está embolando, tá bom? E mesmo se você não conseguir trocar, mas se você abrir e verificar, você já sabe qual é o problema. Aí, você chega no seu técnico e fala assim, olha, eu quero que você troque esta molinha aqui do garfo, que está quebrada. E aí, você põe e regula o ponto pra mim. Pronto, já sai certinho. Mas, se você tiver paciência, você consegue trocar isso aí, tá bom? Então, é isso aí. Feito isso, você sabe montar de volta, ó. Não tem erro aqui, é só você montar de volta direitinho, tá? Bota essa pecinha aqui, ok? E bota o parafusinho aqui, ok? Pronto. Como eu te falei, que são diferentes as posições, inclusive até a singe. A singe, ela é enfiada de dentro pra fora. E a elginha é enfiada de fora pra dentro, porque as posições são o contrário da singe. Tá bom? É isso aí. E espero que tenha resolvido o seu problema. Pronto, pessoal. Tá vendo aí? Não foi difícil. É facinho. É só vocês prestar atenção no que é que tá acontecendo, tá bom? Então, se sua máquina tá embolando, faça essa verificação no tensor, igual eu te expliquei. E depois na lançadeira, naquela molinha, tá? Do garfo que pode tá acontecendo, que tá quebrada a pontinha, tá bom? Então, verifica tudo direitinho, que dá tudo certinho. Beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, dá aquele joinha e ative o sininho de notificações. E mande no comentário alguma coisa que tá acontecendo, que você queira saber. E não se esqueça. Diga ao seu tipo de máquina aquilo que está acontecendo. Às vezes tem pergunta que a gente nem entendeu qual é o caso de cada um de vocês, tá bom? Então, faça palavras curtas, mas explique direto o seu tipo de máquina, tá bom? Então é isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. E muito obrigado, e por hoje é só.